O que é o André Luiz? Olá, sou André Luiz, trabalhador do Centro Espírito União e estamos aqui reunidos mais uma vez para o programa Plantão de Respostas, com o tema hoje Deus e a Harmonia do Universo. O homem só progride individualmente ou também progride enquanto sociedade? Bem, devemos nos lembrar que tudo que existe está sujeito à lei do progresso. Então, o homem, os animais, os seres vegetais, os planetas, enfim, o Universo está sujeito a esta lei. E devemos nos lembrar também que para nós, seres humanos, existem dois tipos de progresso, o progresso intelectual e o progresso moral, sendo que eles se apoiam mutuamente, mas não se desenvolvem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Com o progresso intelectual, o homem adquire suas capacidades, refina sua inteligência e assume o poder de diferenciar o que é o bem e o que é o mal. E a partir desse momento, passa a ter um livre-arbítrio melhor, mais apurado. E com isso também vai surgindo nele, vai crescendo nele o seu senso moral, que lhe permite tomar as decisões baseadas, sim, na sua inteligência e no discernimento entre o que é certo e o que é errado. A sociedade é um ser coletivo e ela se desenvolve através do desenvolvimento dos indivíduos que a acompanham. Da mesma maneira que os indivíduos crescem, aprendem, erram e conquistam para si novos avanços, a sociedade também. À medida que esses indivíduos que vão se desenvolvendo intelectualmente e moralmente vão crescendo em maior número, eles começam a tomar a dianteira e a arrastar a coletividade. E aí a sociedade como um todo progride. Há incompatibilidade entre religião e progresso? Se a religião não for baseada em uma fé cega e irracional, não haverá incompatibilidade nenhuma. Pois o progresso, baseado no desenvolvimento moral e intelectual do homem, nada mais fará do que realçar as belezas da lei de Deus. E isto irá conduzirmos a um mundo onde nós seremos capazes de termos mais tolerância para com aqueles que não pensam como nós, não interagem com o mundo como nós. Isso nos possibilitará que nós tenhamos maior amor pelo nosso semelhante, ao nós entendermos que o bem conquistado, o desenvolvimento alcançado, todo aquele nosso progresso só tem razão de ser se nós podemos compartilhá-los entre todos, se a miséria não habita conosco ao nosso lado. E isso é justamente o que a religião vem tentar nos ensinar, ao ligarmos com Deus, que nós não podemos nos aproximar de Deus, não podemos nos comunicar com o Pai, se nós somos insensíveis ao sofrimento, à miséria e às dificuldades de nossos semelhantes. E o progresso, atrelado sim ao nosso crescimento moral como ser humano, nos faz lembrar disso, que nós só podemos viver bem, que nós só podemos ser felizes, que nós só podemos estar em paz, se nós, juntamente com nossos semelhantes, temos os nossos direitos de viver, aprender, trabalhar e crescer, garantidos e assegurados por um convívio de paz e amor entre os homens. Como se realiza o progresso da humanidade? O progresso da humanidade se realiza pelo desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o nosso mundo. Pelo desenvolvimento tanto moral quanto intelectual, esses espíritos, ou seja, nós, vamos nos depurando, vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos tendo condições de entendermos melhor aquilo que necessitamos fazer, que necessitamos aprender, que necessitamos corrigir, ou seja, nós vamos crescendo. E nós devemos nos lembrar que o progresso não é um capricho da natureza, não é um acidente, não é um acaso, ele é fruto de uma lei natural, da lei de Deus. E este progresso acontece de duas maneiras. Uma lenta, que atravessa gerações, e que nós só conseguimos perceber quando nós nos afastamos dessa situação e podemos enxergar essas transformações no tempo, que são muito longas. Mas, enquanto nós estamos vivendo esse dia a dia, parece que nada mudou. A outra forma que o progresso se realiza é através de mudanças bruscas, abruptas, como se fossem verdadeiros cataclismos morais, em que as velhas instituições, os velhos comportamentos, os velhos costumes são arrasados de nossa sociedade para darem lugar a uma nova forma de pensar, a uma nova forma de agir. E os indivíduos que nascem desta nova situação, eles já não lembram em nada aqueles que antes aqui habitavam. Mas esses nossos indivíduos nada mais são do que nós, reencarnados, que voltamos várias vezes ao nosso planeta e, através da nossa evolução e do nosso progresso, nós contribuímos também para a evolução e progresso do nosso planeta. E nós só conseguimos perceber isso em duas situações. Na situação mais abrupta, quando nós temos um tempo de vida suficiente para termos nascido sob as velhas instituições, vermos elas serem arrasadas e o nascimento das novas, e aí comparar as duas. E naquele mais lento, só através de nossas múltiplas reencarnações, ou seja, só através do nosso espírito, olhando e analisando o seu progresso no decorrer do tempo. E o nosso planeta, a Terra, também está sujeito à lei do progresso? Como isso acontece? Como já dissemos, tudo que existe está sujeito à lei do progresso. E com o nosso planeta, não poderia ser diferente. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino ominal, que constituem o nosso planeta, estão sujeitos a essa lei de Deus. Fisicamente, a Terra passou por muitas transformações, transformações que a ciência hoje já consegue comprovar, estudar e explicar. E essas transformações propiciaram que vidas cada vez mais complexas a que vivessem a viver. O ser humano também contribuiu para essas transformações que ocorreram em nosso globo. através da ação desses seres que aqui habitam, sejam encarnados ou desencarnados, nós vencemos problemas como a falta de alimentos, o aumento da produtividade, o tratamento de áreas insalubres, a melhoria das condições de vida em regiões desprovidas dos recursos básicos para a sobrevivência humana, as comunicações entre as várias áreas diversas do planeta que propiciaram que ninguém se sentisse sozinho ou desamparado para enfrentar e vencer suas dificuldades. Ou seja, o ser humano vem também contribuindo para que o nosso planeta evolua e possa cada vez mais ser a casa de seres melhores e mais aperfeiçoados. Ele não necessita mais passar por grandes cataclismas físicas. A Terra já está hoje em condições de uma evolução para um novo estágio. Mas o homem, o ser humano, este sim está passando por verdadeiros cataclismos morais. Ele necessita vencer aqueles seus vícios enraizados, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância que ainda existem nele e muitas vezes obstruem, atrapalham e destroem todas as conquistas por ele já alcançado, podendo levar, inclusive, a grandes desastres naturais que serão um retrocesso para o avanço que o nosso planeta já está vivenciando. Então, hoje, nós somos responsáveis por manter e tornar a nossa casa uma habitação melhor para os seres que aqui futuramente virão. Por que a ideia de juízo final não é compatível com a justiça divina e a harmonia do universo? Bem, se nós nos lembrarmos que a Terra está fadada ao progresso e aqui deverão viver seres melhores, aqueles que já não estiverem em condições de acompanharem no desenvolvimento e o avanço moral pelo qual o planeta passa, eles não mais aqui poderão ficar. Deus, em suíta vinda da bondade, permitiu que aqueles espíritos endurecidos na ignorância, no mal, aqui permanecessem por tanto tempo quanto fosse necessário para que eles se melhorassem, para que eles progredissem, para que eles avançassem. Mas o tempo de transformação do planeta é chegado. A evolução moral por que passa os seus habitantes já propicia que o planeta se eleve a um outro patamar na evolução dos mundos. E aqueles seres que não acompanharem esse desenvolvimento moral, aqui não poderão ficar, porque eles seriam pontos de perturbação para esse novo estágio de evolução do planeta. Então, eles serão encaminhados para outros mundos, mundos inferiores ao que a Terra se encontrará, para que lá eles continuem o seu processo de crescimento, de aprendizado, de transformação. E o juízo final, ele é incompatível com a bondade e justiça de Deus que Jesus apregou em seu Evangelho, que Jesus nos apresentou maravilhosamente. Deus, em nenhum momento, poderia fadar o ser humano a uma sentença definitiva e única. Imagine para que Deus teria criado essa imensidão que é o universo, que nós não conseguimos descrever, nem entender, nem compreender, para um determinado momento muito curto encerrar toda a existência, porque foi chegado o momento de os Espíritos que aqui habitam prestariam-nos a conta e tudo acabaria. O que acontece, e isso sim, é muito mais aceitável, condizente com a bondade e a justiça de Deus, é que, como nós já dissemos até agora, tudo que existe progride, tudo que existe evolui. e Deus, em sua infinita misericórdia, dá a cada um o tempo que ele necessite para avançar no seu progresso, no seu aperfeiçoamento. Então, os seres acabam migrando ou imigrando de mundos para mundos conforme o seu desenvolvimento, tendo sempre a oportunidade de aí continuarem o seu aperfeiçoamento, o seu aprendizado. Imagine se nós fôssemos acreditar que o juiz final é uma sentença realmente única e irrevalgável. O que falar se o juiz final chegasse agora daquelas pessoas que estão no meio de suas atividades, boas ou más, das mães que estão grávidas, irão nascer crianças e já terão que ser submetidas a um julgamento definitivo. Como julgá-las? Para onde elas iriam? Não teria lógica a tal situação. Porém, ao nós pensarmos que não, Deus pode, inclusive, trabalhar com a aniquilação de planestas e dos nossos corpos físicos, mas isso não aniquila nem extingue o nosso espírito que vai continuar existindo em novas moradas e em novas existências. Então, nos parece muito mais racional e aceitável do que, em vez de um juízo final, existam juízos gerais, ou seja, em momentos de evolução de uma comunidade planetária, aqueles indivíduos que não mais acompanham o progresso alcançado por esta comunidade são levados a habitarem outros planetas, outros mundos condizentes com o seu grau evolutivo. então, essa ideia de migração e migração de espíritos entre os globos que Deus criou para nós nos parece muito mais justa, muito mais condizente, muito mais racional com o que nós aprendemos sobre Deus, que Ele é injustamente, é a maior justiça, o maior amor, a maior bondade que possamos conceber e entender. Por que as leis de Deus são imutáveis? Porque Deus não se engana. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral são firmadas nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. As leis de Deus são imutáveis e é isto que garante que o universo não tenha surpresas. Os seres humanos que possuem perfeição têm que constantemente irem atualizando as suas leis conforme o seu intelecto, os seus costumes, a sua moral vai se modificando. Deus não. Deus, desde o princípio, o que Ele criou é perfeito. Desde que Deus pôs em ação a sua vontade é perfeito. Então, o que Ele previu, o que Ele estabeleceu para o crescimento e o desenvolvimento do universo são válidos. Hoje, amanhã, ontem, não mudam nunca. e o que Ele